O jogo foi disputado ponto a ponto. Poços vencia até o primeiro tempo. No segundo, o Campo Belo virou o jogo e o time de Poços não conseguiu se classificar para a primeira divisão. No final das contas, as duas equipes tiveram o mesmo número de vitórias no campeonato e por saldo de pontos, a gente ainda vai confirmar, mas acredito que Campo Belo ficou com a vaga para a repescagem. Eles ficaram com o título do Campeonato Mineiro. O rugby é disputado por duas equipes de 15 jogadores, numa partida de duas partes de 40 minutos contínuos. O relógio só para quando algum jogador da primeira linha necessita de cuidados médicos. A principal regra do rugby é passar a bola para trás. Então, todo jogador tem que estar sempre atrás da linha da bola. E quem avança o campo é sempre o jogador com a bola, nunca só a bola. Existem alguns chutes, mas são táticos para tirar a pressão da defesa. Mas, geralmente, quem corre com a bola é quem avança o campo. E a bola, após colocada atrás da linha de fundo, é marcado um try, que é o gol do rugby. E quem marca o try tem direito a um chute de conversão, que a bola é chutada entre os paus, que é em formato de H, que valem mais dois pontos. Então, o jogador pode fazer até sete pontos de uma só vez. Campo Belo comemorou a vitória, mas foi difícil. A emoção é muito grande. A gente esforçou muito para esse campeonato. A gente vem treinando há um ano, com muitas dificuldades. Agora que a gente conseguiu estabilizar o time, o primeiro campeonato que a gente participa. Estamos com alguns desfalques no time, jogadores importantes se machucaram. Só que o time nosso de Campo Belo é esse mesmo. A gente treina com muita dificuldade. Graças a Deus conseguimos um patrocínio para esse campeonato. E tudo que a gente treinou e trabalhou, está aí. O capitão da equipe local agradece pelo apoio e lamenta a derrota. Participar desse campeonato foi excelente. Mesmo que perdeu em segundo colocado, por poucos pontos, tivemos a chance de ganhar. A torcida compareceu em peso para assistir o esporte que venha conquistando cada vez mais adeptos. Mas é difícil entender as regras. Estamos aqui quebrando a cabeça para ver o que está acontecendo. Está legal. É legal para trazer o pessoal para conhecer um pouco sobre o esporte também. O esporte está crescendo bastante também no Brasil. Legal. Vamos acompanhar o jogo. A gente entende, sim. Eu entendo, o pessoal aqui entende. A gente acompanha e gosta. É legal.